Oi pra todos! A minha ideia aqui no Mr. Charuto Cigar Lounge é que vocês se sentem aqui nessa cadeira em que eu acabei de me sentar. Eu explico melhor a minha ideia. O que eu quero é que vocês, de fato, fumem junto comigo. Isso significa que nós fumaremos os mesmos cigarros através desses vídeos review aqui no Mr. Charuto Cigar Lounge. Esses reviews serão feitos de uma forma mais intimista, de modo que eu consiga compartilhar com vocês a minha experiência de uma forma mais detida, mais detalhadamente. E eu quero priorizar os sabores que o Charuto oferece. Eu quero levar pra vocês a experiência que eu tive fumando um determinado blend. Esses vídeos não serão vídeos públicos, acessíveis a todos aqui no canal Mr. Charuto no YouTube. Eles estarão disponíveis apenas no website Mr. Charuto. E pra acessá-los, você vai precisar de um password, de uma senha. Eu vou mostrar pra vocês como que funciona. Uma vez que você navegou até o website Mr. Charuto, que é www.mrcharuto.com Eu vou pedir que você clique neste link aqui em cima, o Cigar Lounge, que vai te levar até a página do Cigar Lounge Mr. Charuto. Aqui em cima você vai ter todas as informações a respeito do funcionamento do Cigar Lounge. E aqui na parte de baixo, você vai ver, vai ter acesso aos vídeos propriamente dele. Aqui eu só tenho um, que é o nosso primeiro vídeo, os outros vão estar aqui do lado e aqui embaixo. Isso quer dizer que todos os vídeos vão estar sempre disponíveis às pessoas que tiverem o password pra esse específico vídeo. Então basta você clicar aqui na foto ou no nome do blend que está sendo motivo do review. E aqui a gente tem uma breve informação sobre este blend. E neste caso aqui, o password vai estar já disponível, porque este vídeo é um vídeo aberto. Nos próximos vídeos, eu vou te enviar diretamente o password. Então nesse caso, basta você copiar esse password, clicar em Assista ao vídeo, e você vai ser direcionado pra plataforma onde esse vídeo está disponível. Aqui basta você colar o password, clicar em Submeter, Submit, e aqui nós chegamos no vídeo. Você clica Play e o vídeo acontece. É bom dizer pra vocês, lembra-los, que a parte de comentários está aberta. Então você, por favor, deixe a sua opinião, compartilhe o que você achou a respeito desse vídeo, seja uma sugestão, uma crítica ou algum outro comentário a respeito do Cigar Lounge Mr. Charuto. Como vocês puderam ver, não tem nada de complicado pra acessar os vídeos através do website. Esses vídeos vão ser promovidos, quando forem lançados, novos, né? Vão ser promovidos em mídia social do Projeto Mr. Charuto, no WhatsApp, na página Mr. Charuto, do lado do PEC, que foi o tema daquele vídeo. E aqui no YouTube eu devo postar um vídeo curto, só pra anunciar, pra informar que mais um vídeo foi incluído na página do Cigar Lounge, no website do Mr. Charuto. Essa ideia me veio numa procura que eu estava de oferecer pra quem apoia o projeto através da loja algo de mais valor. E eu acho que esse vídeo, pelo caráter mais intimista dele, mais detalhado, ele atinze esse objetivo. Assistir a esses vídeos, eu quero que a pessoa que os assista receba algo a mais em termos de avaliação de um charuto. Eu penso em fazer aqui avaliação de charutos de extrema qualidade. De marcas consagradas, com certeza, mas também de marcas novas ou inovadoras. Marcas que fazem algo de diferente. O charuto, pra eu querer fazer um review dele dentro desse conceito do Cigar Lounge, ele tem que ser um charuto que ofereça algo de diferente, algo de excepcional. Uma outra coisa também que provavelmente vai acontecer é que esses vídeos não vão ser muito frequentes. Não serão vídeos semanais, talvez nem mensais. Porque é um tipo de vídeo que exige um pouco mais de cuidado no review, um pouco mais de tempo. Eu quero que seja uma gravação mais legal também. Então é uma, vamos dizer aí, é um produto de qualidade superior. É uma tentativa de evoluir o projeto Mr. Charuto, indo pro lado da qualidade e não da quantidade. Pra terminar, eu quero convidar a todos pra navegarem agora pro website Mr. Charuto e acessarem a página do Cigar Lounge. Só pra lembrar, o website Mr. Charuto é www.mrcharuto.com Também peço pra que vocês deixem lá as opiniões de vocês sobre esse vídeo, compartilhem o que você achou a respeito do vídeo, seja crítica, sugestão, seja... é um espaço aberto como são os comentários aqui no canal no YouTube. É a mesma situação e a participação de vocês é muito válida também. Sejam muito bem-vindos ao Cigar Lounge do Mr. Charuto e eu quero muito agradecer a vocês. E tenho certeza que com essa pequena exclusividade do canal, nós vamos fumar bem e juntos.